Bom, gente, hoje é terça-feira à noite e estou iniciando esse vlog agora porque o dia inteiro eu fiquei na cama, gente, no sofá. Pra quem me segue no Instagram viu que eu fiquei o dia inteiro sem aparecer lá, assim, sem aparecer entre asso, apareci, quando sumia, sumia. Mas é porque hoje a garotinha não deixou eu dormir direito e eu cheguei pós-plantão, eu tava muito cansada. E daí ela capotou a tarde e eu capotei com ela também aqui no sofá. Agora são 22h42, o Rob acabou de chegar do serviço, ou de chegar do serviço não, do mercado. Eu nem consegui ir com ele no mercado, daí eu tô agora organizando aqui porque eu vou começar a guardar as coisinhas que ele comprou. Ele ama, gente, ovo de codorna, ele ama. Enfim, e nossa, ele trouxe uma pizza pra mim, gente, nossa, tava morrendo de vontade de comer alguma coisa e aí ele trouxe. Mas antes eu vou mostrar pra vocês todas as coisinhas que ele comprou. Ele foi fazer mercado hoje sozinho, sem mim, geralmente ele vai comigo. Oh, meu Deus, tadinho. Vou colocar as coisas todas aqui? Olha ele chegando aqui agora. Ai, amor. Como foi fazer compra sozinho? Normal. Normal, né? Vou colocar aqui. O mercado é caro, tá louco? Mercado é caro, né, amor? É que mercado, você não tá cabrinho? E você achou caro? Achei caro, paga 400 reais nisso aí. Tudo isso? Quer dizer, só isso? 400 reais? Só. Uau, vou mostrar pra vocês tudo que ele comprou, gente. E realmente, tipo, 400 reais pra isso, eu acho que é pouca coisa mesmo. Mas antes de mostrar todas as coisas que o Rob comprou, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês gostam de vlog. É... Deixa o seu like. Tô bugada, porque realmente tô cansada. Reparem não a cabeça, tá? Reparem essa cara aqui de derrota, mas é assim mesmo. A vida, olha aqui a situação. Meu Deus. Vamos lá, gente. Então deixa o seu likezinho se você gosta de vlog, se inscreva aqui no canal pra você fazer parte da família. Ativar o sininho pra receber notificação e não perder nem um vídeo. Então, bora lá. Ó, eu vou começar por aqui mesmo. Aí o Rob trouxe maçã, abacaxi, aveia, né? Flux normal e flux mais finos. Amo essa bolacha, gente, é minha bolacha preferida. Ele ama ovos, como eu já falei, de codorna. Bolachinhas doces, sem recheio, tá? A única de recheio que eu como é, que eu gosto, na verdade, de comer é essa. Mas também eu como, passatempo e tudo mais, mas eu prefiro essa aqui. Ah, então eu vou te mostrar outra também que eu gosto, que é mousse, que ele também comprou. Queijo ralado. Quer dizer, queijo ralado. Batata doce. Maionese. Ele ama sarjinha também. Mussolão pra baby. Leite. E mais uma lata. É, gente, a gente já tem que fazer o estoque, assim, pra não faltar, né? Então, assim, já tem duas enormes. Ele já trouxe mais uma pra garantir. Tem que ir com mussarelas. E aqui, não é peito de peru, é peito de frango. Duas também. Mas que ela não comprou. Aqui ele comprou, ó lá. Esponja de lavar louça. Pinho. Aquilo ali é como se fosse um veja, né? Limpol. Vinagre. Esse aqui é molhinho de salada, a gente gosta. Amo também cookies. E outro óleo. E essa daqui, gente, é o que eu também amo. As bolachas estão mais como. É, essa daqui. Óleo. E traquinas. Bananas. Arroz integral. Arroz normal. Capriapita. Não sei porque ele comprou dessa. Gente, nossa, acho que é por poção já. Tricana aqui, ó. Vem em saquinho dentro. Eu nunca vi. Então, deixa eu fazer. Eu mostro pra vocês. Nunca comi essa. Floco de milho. E ele trouxe uma pizza, porque meu maridão é sensacional, gente. Amo pizza de atum. Amo pizza de frango. Ai, eu sou apaixonada por muitos sabores. Tá com fome, meu amor? Não? Eu não. Você trouxe pra mim mesmo? Obrigada, amor. Obrigada. De nada, amor. Vou começar a guardar as coisas aqui, né? Porque... Vai comer só de atum? Não, eu vou comer... Eu pedi de frango e atum pra mim comer tudo. Porque esse aqui é até pra quem? Ele não come o quê? Atum, ele não come atum? Não? Então dá um pedaço de frango pra ele. Então eu não dei. Porque senão não vai dar. Aqui porque a nossa família é muito grande. Então assim, se comprar uma pizza, divide pra muita gente. Pra mãe dele, pra papai e tudo mais. Só que... Se tem muita gente, Já tem que comprar duas pizzas. Ele comprou só uma. Ou seja, então é melhor já não dar pra não ficar com vontade, né? Porque quando tem visita, então não vai dar não. Vai dar nem pro pessoal dos de casa, pra quem tirar de fora. Mas eu vou guardar aqui. E é isso, gente. Boa tarde, gente. Dia seguinte. Eu estou já o quê? Amamentando, amamentando. Dando de papá pra esse princesa. Ah, a princesa que já tomou banhozinho. Estou tentando gravar um vídeo, gente. Ai, meu Deus. Estou aqui, ó. Dando de papá pra ela. Deixa eu mostrar. Antes que ela bate aqui. Mas, ó. Hoje ela tá comendo. Coloquei algumas... Confesso, hoje eu coloquei macarrãozinho. E legumes. Tem cenoura. E batata doce. E verde. Que é couve. E aí eu fiz, cozinhei tudo. E tô dando pra ela. Ela tá comendo super bem. Né, mãe? Tão escutando? Não. Agora só falta parar. Então, a bateção aqui. Vocês têm noção. Acho que estão fazendo obra. Aí, tipo, não dá pra gravar. Não dá pra gravar nada, nada, nada. Vamos almoçar agora. Eu e o Rob. O bebê tá dormindo. E o Rob fez uma saladinha pra gente. Né, amor? Maravilhosa. Tem o quê? Eu vou te mostrar pra vocês. Tem tomate. Alface. Agrião. Cenoura. E só, né, amor? Isso aqui é o quê, amor? Isso aí? Maçã. Maçã? E aí tem ali arroz integral. Repara, gente, é bagunça. Mas aqui é a realidade. Arroz integral que ele esquentou. E vou comer com atum hoje. Amor. Ah, você vai comer ovos, né? Ele vai comer ovos. E isso aqui é pra depois? Ah, tá. E batata doce. E aí Música Gente, agora são duas horas e meia, o bebê já comeu, já tá dormindo e eu já finalizei o vídeo que eu estava gravando, inclusive se você me segue no Instagram, você deve ter visto o vídeo que eu postei no feed, eu estou tentando trazer bastante vídeos de maquiagem, de sei lá, legalzinhos pro feed do Instagram, então se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui na tela pra você me seguir. E agora eu vou assistir filme com o Rob, o que? O ser humaninho? Tá aqui, ó. Você vai pra academia? Agora? Ou seja, então eu vou ficar aqui em casa sozinha. Com você, né? Mas, gente, quando o Rob tá de folga, hoje tá de folga, nem falei pra vocês, eu não consigo fazer nada, então hoje eu não toquei na casa. Amanhã que ele vai estar trabalhando, que eu vou tocar na casa, vou arrumar a casa. Porque hoje, sinceramente, não dá. Com ele em casa não dá, então eu aproveitei que ele tá em casa e gravei esse videozinho, então marotinho. Agora eu vou assistir, estou aqui, ó, ó. Ninguém vê, né? Porque a gente arruma a parte de cima, mas a parte de baixo, né, filha? Uhum. Aham. E é isso, meus, então eu vou voltar com o vlog amanhã. Então, se você também não viu os vídeos anteriores, eu postei um hoje, que no caso é quarta-feira. No caso que vocês estão vendo o vídeo na sexta, tem vídeo que eu postei na quarta. Ou seja, corre aí no canal pra vocês assistirem o resto dos vídeos, beleza? Então, até amanhã. Bom, bom dia não, boa tarde, gente. Eu acabei de acordar. Realizamente não, eu acordei já tem uns 20 minutos, mas eu coloquei até a mesma blusa, porque eu só vou dar uma organizada na casa, como vocês estão vendo. E eu vou já começar um outro vlog pra vocês. Hoje é quinta-feira e eu estou super animada, porque hoje eu vou... Ah, eu vou contar no próximo vlog. Então, fiquem ligadinhos, porque o próximo vlog eu conto aonde eu vou hoje. Então, bora lá. Eu tenho um neném arrastando aqui pelo chão, engatinhando. Né, filha? Olha como que é. Independente, ó. Ó, quer ver, ó. Ela levanta e tudo. Isso, meu amor. Ai, que coisa mais rica da mamãe. Fala, oi, meninas. Oi. Então, bora lá, gente. A cama, vocês sabem muito bem que eu coloco aqui no canto, por causa da Valentina. Hoje eu cheguei de plantão, então, mesmo assim, eu coloco no canto, porque por mais que ela durma no berço, às vezes ela acorda ou resmunga, eu coloco ela comigo. Então, eu vou arrumar num piscar de dedos. Se realmente fosse fácil arrumar uma casa em um estralo de dedos... Bom, gente, ó. Quarto organizadinho. Só tenho que tirar essa mamadeira que foi a que a bebê mamou. Mas aí... Agora eu vou aqui... Ó, Nini, onde ela tá, gente? Onde ela já tá? Desse jeito. Olá! Ou seja... Olá, gente. Tô com o neném brincando. Mica adora aparecer nos vídeos. Agora eu vou cuidar, né? Cuidar de quem? Vou dar comida pra beber. Ela já tomou banho, que eu já mostrei até uma rotina pra vocês de como é. Quando eu chego do trabalho, a pessoa já pega, já vou, dou banho nela, tomo banho, tomo café, e a gente acaba dormindo, né? Cochilando um pouquinho. Agora eu vou dar o almoço dela, que já é meio-dia. Cuidado, tá, Mica? Que já é meio-dia. E vou finalizar o vlog aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar este... Eu quis mostrar, na verdade, o que a gente compra. Porque, na verdade, o Rob comprou coisas que já vai ficar praticamente pro início do mês. Ou seja, é mais besteira. Coisa que a gente gasta realmente com café. Enfim, quis mostrar pra vocês um pouquinho das minhas... Do que a gente come. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal. Compartilhe com os amigos, ative o sininho pra receber notificação e não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau? Tchau! Dá tchau? Fala tchau!